E vamos receber João Cardiga e Matilde Cardiga. Matilde Cardiga tem dois anos e mais. Uma dama de paixão, os cavalinhos. Corre-lhe no sangue. Corre-lhe no sangue a memória que este está presente na nossa vida. Umindo a tradição à modernidade, reinventando o papel do cavalo na vida da pessoa, respeitando a sua individualidade, implementando o desporto equestre e defendendo a sua doutrina. A Academia Equestre João Cardiga cumpre há mais de 25 anos e espera, durante muito mais tempo cumpri-los, o seu árduo, mas honroso papel, preparando cavalos e cavaleiros para todas as áreas equestres e assumindo-se como um dos baluantes da Árbico Oeste e da Igreja e da Sao. A senhora Jusseira se abatiu. A senhora Jusseira se abatiu. A senhora Jusseira se abatiu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL